A vida mudou, Edi, ha, 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 o de nóis tá sucedido De juju na face, vou conduzindo o bicho No poço bulgar e gaveta, ouro maciço Hoje eu tô bonito, e os tios trampé no sigilo No jet com as bichuda, é só modelo exclusivo Acima a fábrica, e os menores monta Pra cima e pra baixo, só foguetão dá ronda Se o tempo fechar, tamo a vontade Quem tem a branca de neve, arranja, perde abacate Só pra chavear, visita a cavera cruz Que o bonde vai brotar, pesada na veluz Já tá reservado, o nosso camarote É 10 de Jack Janus e 5 de Ciroc Desce os compo de gin, e os Royals Salu Serve as gata da norte, da leste, da zona sul E os posadeira, só o ceru da fumaça As cascata é resumo, depois do bailão é praia A vida mudou né, os oculta sucedido De santa fé, nada passou batido Sei bem quem é, os oculta falso amigo Rui, desacreditou de longe Vendeu ficar rico Vendeu ficar rico Vendeu ficar rico Vendeu ficar rico DJ DJ de novo, porra A vida mudou o doente De nóis tá sucedido De juju na face, vou conduzindo o bicho No pulso bugar e gaveta, ouro maciço Hoje eu tô bonito, e os tios trampé no sigilo No jet com as bichuda, é só modelo exclusivo As firma a fábrica, e os menor desmonta Pra assassino e pra baixo, só foguetão dá ronda Se o tempo fechar, tamo a vontade Quem tem a branca de neve arranja, perde abacate Só pra chavear, visita a caveira cruz O que o bonde vai brotar, pesado, vai na velu Já tá reservado, o nosso camarote É 10 de Jack Janus e 5 de Ciroc Desce os combos de gin, e os Royals Salu Serve as gata da norte, da leste, da zona sul E os posadeira, só o ceru da fumaça As cascata, é resumo, depois do bailão é praia A vida mudou, né? Os oculta sucedido De santa fé, nada passou batido Sei bem quem é, os oculta falso amigo Rui, desacreditou de longe Vendeu, fica rico A vida mudou, né? Os oculta sucedido De santa fé, nada passou batido Sei bem quem é, os oculta falso amigo Rui, desacreditou de longe Vendeu, fica rico Vendeu, fica rico Vendeu, fica rico V unacceptable Vendeu, fica rico Vendeu, fica rico Vendeu, fica rico